Contatos para show 7583061333 Chama a pretinha! Um abraço pra meu amigo Hélio Transporte Joab, o estourado da Santa Bárbara Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Sacaninha, gravação e estúdio Gravando tudo Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios, gravação e estúdio Quando toco os seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela A minha linda cinderela Jovem o estourado da Santa Bárbara Quase uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho No sofázinho Imagina se eles falassem nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho Um abraço pra meu amigo da Ilson Huber Esse é seguro, viu pai? A pretinha pra vocês Sua mãe Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho Um abraço pra minha patrocinadora forte Machela Marcelo É pra tocar aí, viu Vital? Um abraço pra você, meu estourado Sacaninha Gravação e estúdio Gravando tudo, viu? E essa música Vai para nos amigos Helio Transporte Empresa que é forte Uberlândio Uberlândio Se liga Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita nosso fim Um abraço pra meu amigo Daílson, Uber Esse é seguro, viu pai? É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita nosso fim Beá transporte A empresa que é forte João e o estourado da Santa Bárbara Contatos para show 7583061333 Chama a pretinha É como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho tá me judiando Unha pintada e Eriquinha tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho Abaixa esse som Oh vizinho Desligue esse som Oh coloque um pagodão Mas não toque esse modão Vizinho Não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor vizinho Não faz isso comigo É como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se meu vizinho tá me judiando Unha pintada e Eriquinha tocando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho Abaixa esse som Oh vizinho Desligue esse som Ou coloque um pagodão Mas não toque esse modão Vizinho Não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração anda ferido Por favor vizinho Não faz isso comigo Sacaninha gravação estúdio Gravando tudo Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bateu o dedo eu volto Ele não vale um real Mas eu adoro Um abraço pra meu amigo Hélio Transporte Teteu Teclas Vai Paiinho Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bateu o dedo eu volto Ele não vale um real Mas eu adoro B.A. Transporte A empresa que é forte Um abraço pra meu amigo Hélio Transporte Jovem o estourado da Santa Bárbara Chama a pretinha Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo o que passei Parei Parei Só me chame de amor se for pra me amar Me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor e some Nem me chame pelo nome Contatos para show 7583061333 Se chama a pretinha Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei Cansei Já basta tudo o que passei Parei Só me chame de amor se for pra me amar Me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor e some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor e some Nem me chame pelo nome 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 Mas se for pra brincar faz um favor e some Em me chame pelo nome Eu preciso entender O que houve entre nós Em me chame pelo nome Eu sei já faz algum tempo Mas te confesso, ainda penso Em como pôde terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui, tem uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, na história do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar a gente E que você vestia as minhas Levo até uma pra casa, pra usar quando não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, na história do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levo até uma pra casa, pra usar quando não estava Pra não se sentir sozinha Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui, tem uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, na história do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levo até uma pra casa, pra usar quando não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode devolver Contatos para show 7583061333 Chama a pretinha Um abraço pra meu amigo Desceu Péculas Tava pronta pra virar o jogo Pra fugir desse chove e não molhar Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez O seu beijo O seu beijo me ganha no grito Tem as manhas de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama O seu ponto forte é saber E meu ponto fraco é você Tava pronta pra virar o jogo Pra fugir desse chove e não molhar Você pede aquela despedida Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito O seu beijo me ganha no grito Tem as manhas de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama O seu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você Precisei de mil prazes certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E de um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei E coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não tem mais conversa Agora doma e começa Agora doma e começa Agora doma e começa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei E coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora doma e começa Agora doma e começa É pra tocar aí, viu, Vital? Um abraço pra você, meu estourado Meu mundo desabou Quando te vi entrar naquele motel Parecia um anteno em lua de mel Deixei casa e família, tudo por você Pra tá do teu lado e te satisfazer Você fez jogo duplo e me iludiu E hoje, olhando para trás Eu pude perceber Foram tantos sinais e eu não quis entender A culpa não é dela, isso sou eu e você Bebê Vou te esperar a noite e vou resolver Fazer amor gostoso, te matar de prazer O que você precisa, você tem em casa Sou tua presa E hoje, olhando para trás Eu pude perceber Foram tantos sinais e eu não quis entender A culpa não é dela, isso sou eu e você Bebê Vou te esperar a noite e vou resolver Fazer amor gostoso, te matar de prazer O que você precisa, você tem em casa Sou tua presa, teu amor Vou esquecer o que passou Acaba aqui a tua casa Jovem o estourado da Santa Bárbara Deixei casa e família, tudo por você Pra tá do teu lado e te satisfazer Você fez jogo duplo e me iludiu E hoje, olhando para trás Eu pude perceber Foram tantos sinais e eu não quis entender A culpa não é dela, isso sou eu e você Bebê Vou te esperar a noite e vou resolver Fazer amor gostoso, te matar de prazer O que você precisa, você tem em casa E hoje, olhando para trás E hoje, olhando para trás Eu pude perceber Foram tantos sinais e eu não quis entender A culpa não é dela, isso sou eu e você Bebê Vou te esperar a noite e vou resolver Fazer amor gostoso, te matar de prazer O que você precisa, você tem em casa Sou tua presa, teu amor Vou esquecer o que passou Acaba aqui a tua caça Eu te espero, eu te espero, eu te espero Legenda por Sônia Ruberti